Mais uma introdução Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um Sensacional Mulher de Shine, Forte, Hexa Eu passei todo o caminho, consegui subir até aqui Mas não sei muito bem o que fazer Ah não, agora entendi Eu destruí aquela caveirinha lá estranha Provavelmente agora eu vou ter um caminho para passar por aqui Deve ser Oh caralho, só que o caminho é cheio de raios E cheio de esqueletos, obviamente, igual a todo esse lugar No último episódio, porra, enfrentei um vozão complicado Esse bicho não morre, ao menos com magia não E aí tá Isso aqui é o caminho que eu usei para É, eu acho que esse caminho aqui é o mesmo que eu tinha seguido o negócio Tipo, é o outro lado da pirâmide Mas talvez eu use o outro lado da pirâmide para fazer alguma coisa É uma possibilidade, mas talvez também tenha alguma coisa Debaixo daqui Não É, eu realmente tenho que sair pelo outro lado Provavelmente É, até essa escada parece ser maior do que a outra Não sei, pode ser a doideira da minha cabeça Não, é aqui mesmo, é isso mesmo O que que tem para cá? O que que tem para cá? Ah, achei que aquela fantasma ia aparecer Aqui tá bem vazio, tranquilo Aqui mais uma escadita Eu preciso usar Ah, tá Ela vai fazer isso agora Só que Ah, sério? O que vai ter gente atacando agora? Agora? Nessa hora? Eu tô tipo na cara para abrir Umas caixas absurdas de maneira Fire dragon O que que é isso? Ninja clothes E angel wings É, eu já vou ficar aqui na porta Porque já já vai atacar Agora Vamos voltar lá para Para a maga Entrar nesse buraco aqui Vê o que acontece Se vai ser boss Se vai ser Só o item aqui Vai ser boss Não tem porque trancar os outros Nada para Achar um item O que que é isso? Opa Ah, era só isso? Tipo Tá, tem mais coisa ali Mas eu vou pegar essa aqui primeiro Porque Não vou ficar no meu bombeiro E não pegar Opa Tem um bichão ali Meio estranho Tá me seguindo em muita coisa Por que você está so obsessando com a minha? Por que você está so obsessando com a minha? Por que você está so obsessando com a minha? Ih, acertou o meu bombeiro Mas tranquilo Bora, bora, bora Bora, time Chaculeta esse moleque Chaculeta esse moleque Falta pouco para ele morrer Aí geral deve sumir também junto É isso mesmo Esse boy foi muito mais tranquilo Do que o outro Que tipo Ficava preso Num cubículo Tá, core metal Core metal E isso aqui É um blue metal Que eu Estava há tanto tempo Querendo Põe aqui Ué, que é isso Tá, não sei Aí, flame magic Porra, vai dar mais dano ainda Agora é Deus Cara, eu não acredito Que ela vai fazer Eu ter que vir com o carinha Até aqui Só por causa dos caprichos dela Tá de sacanagem Com a minha cara Pô, se eu tivesse que voltar Tudo isso andando Ei, achei É o blue metal Tá, eu acho que era só isso É, no fim das contas Ela é meio emo E agora Tô dando O metal azul Pro cachorro Pra ele fazer Alguma coisa Aí O cachorro Falou Que vai demorar O negócio Então Então Pra eu ir Dar uma descansada No meu quarto Lá no Então eu tenho que ir Pra área residencial Da fortaleza Aqui eu não lembro Muito bem Já que é Não Não é Aqui Ou é Aqui não Ou é Ah não É descendo a escada Eu tô sendo burro O cachorro O cachorro Fala cachorro Não foi uma conversa Muito agradável Aí tem Os negócios De cavalo Aqui E me deu Uma espada Obrigado Aqui Não tem Nada ainda Porque Provavelmente Ainda vai ter Personagem Pra ocupar Esse espaço Aqui Deve ser O quarto Da Cirila Robozinho Quarto Das garotas Tá bom E aqui Onde é Que é o quarto Dele Então Ah é verdade Eu sou Pica O meu quarto Deve ser Uma área Pica Talvez Mas aqui Se eu não me engano É só Monstruário E etc Né O que Que esses bobos Faz Faz E aí e ela começou a ter uma coleção de espadas ó mas deve ter que encher os pagos de espada ai meu joelho E aí e tal vez o meu quarto seja em alguma área por aqui onde eu não tenha que transportar Então esse tempo todo aqui eu não sei nem onde é que meu carro tá aqui eu não posso nem sair, aqui também não Ah aqui tem uma escada meio doida Que leva Não sei que tipo de área é isso aqui não Mas possivelmente aqui é o quarto, ah aqui onde eu contava com a coisa Ah e ela pediu desculpa na moralzinha e tal, ah eu tinha, eu acho que talvez o objetivo seria achar ela Que descansar no meu quarto era uma sugestão do cara mas não era necessariamente obrigatório Obrigado 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 Ok Ok Que doideira hein Porra essa mulher é muito fofoqueira a Elfa Porra essa mulher é muito fofoqueira a Elfa, cara Porra ela é a ultima ultima Elfa nascida porque sei lá o pessoal deve ter achado que... Aí capítulo 7, uuuh não sei quantos capítulos são são tipo 10, 15, 12, 17, 20... Mas já estamos progredindo bem Ah aparentemente as garotinhas que estavam por lá são infiltradas dela Mas não estão falando muita coisa para elas não Tá agora vamos ver o que está acontecendo com o cachorrão Ah está usando o metal azul para tentar eliminar o negócio de fazer uma coisa para eliminar o mind control dele Maneiro Ah ele é fofo até Ah onde é que eu estou? Duga você voltou ou você me reconhece amigo? Ah você é um cacau de cavalo? O que? Você está ficando velho? Você não está velho o suficiente para usar essa desculpa? Ganhando de forte O que eu estou falando é que eu estou fazendo Ou você está ficando velho o que está acontecendo O que eu estou fazendo É um cacau de cavalo? 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 Eu não me lembro Primeiro Já que eu vou estar com o Duga Eu vou adicionar É Ele É É Você mesmo Tá bom Para o nosso grupo Vou ver se eu gasto mais uns pontinhos aqui Que ela conseguiu mais um pouco Tem mais Critical Rate Então eu vou colocar E foi só isso Agora Pera, para onde é que eu tenho que ir mesmo? Agora eu tenho que ir em direção ao Cantori Village Aqui Aqui é o viário de Cantor e tem uma vila ao norte daqui Mas enfim, eu vou estar procurando essa vila no próximo episódio Então até o próximo episódio, é nóis!